Alguns clubes são especialistas em vender jogadores. Eles compram jovens promessas mais baratinho ou desenvolvem elas na base e depois vendem por valores muito superiores. Assim gerando, então, lucro, né? Dinheiro bufunfa. Então a gente vai falar hoje dos 10 clubes no mundo que mais lucraram com transferências nos últimos 10 anos. Pra que houvesse consistência nos dados, a gente acabou pegando tudo lá do Transfer Market, que é esse site especializado em valores de transferências, e filtramos todas desde a primeira janela da temporada 2012-2013, beleza? Ou seja, a janela de transferências do meio do ano de 2012 até os momentos atuais. Outra coisa, a moeda nesse vídeo vai ser sempre euros, beleza? Então mesmo se eu não falar, falar só tipo, ah, 20 milhões, é 20 milhões de euros. E lembrando também que a gente tá falando de lucro, beleza? Então se um clube, por exemplo, ganhou 1 bilhão vendendo jogadores, mas gastou, sei lá, 1 bilhão e 100 milhões comprando jogadores, ele não teve lucro, ele teve um prejuízo nas transferências de 100 milhões, beleza? Então o nosso foco é no lucro e vamos direto pra décima colocação. Nessa posição está o pequeno Genoa da Itália, que lucrou 181 milhões e 630 mil euros nos últimos 10 anos. E qual que é o segredo do Genoa? É uma equipe de olheiros muito boa, né? Eles acabam pegando jogadores muito desconhecidos, geralmente de times menores, dando chance pra esses jovens talentos aparecerem na liga italiana. E aí depois que os caras conseguem dar uma vingadinha, eles acabam vendendo os jogadores, muitas vezes até pra times da própria liga, né? O que faz com que o Genoa geralmente venda os seus melhores craques ali. E talvez até por isso eles não ganham a liga italiana há quase um século, né? É o caso, por exemplo, do atacante Piatek, que eles compraram pagando 4 milhões e meio de euros apenas, e depois venderam pro Milan por 35 milhões, um baita negócio. O Cristian Romero, o zagueiro, né? Eles pagaram 4 milhões e 250 mil, e depois venderam por 31 milhões e meio. E depois tem uma pá de caras, que talvez você nem conheça de nome, mas que todos saíram ali na faixa dos 20 milhões, um pouco pra mais, um pouco pra menos. Caras como o Pinamonte, o Laxalt, o Shomuro Dove, que foi agora pra Roma, o Nicolo Rovela vendido pra Juventus, o Pietro Pelegre, o Matias Perinho, goleiro, né? Giovanni Simeone, filho do Simeone técnico, entre muitos outros, sendo que esses caras são praticamente sempre vendidos pra outros times do Campeonato Italiano. As transferências do Genoa não costumam chamar tanto a atenção, tanto é que quando a gente compilou essa lista, eu falei, que o Genoa em décimo? É que é isso, as vendas dos caras são tipo 11 milhões, 15 milhões, 20 milhões, nunca é de jogadores espetaculares, ou de grandes transferências e tal, mas vai juntando esses pouquinho, 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 mano, décimo melhor clube vendedor do mundo, ou pelo menos o décimo mais lucrativo, né? Fantástico. Na nona posição está o Santos Futebol Clube, o único time não europeu aqui da lista, né? Que lucrou 197 milhões e 40 mil euros. E o mais legal do Santos é que, ao contrário do Genoa, a estratégia não passa tanto por ficar comprando jogadores desconhecidos e revendendo, não. É a base do clube que é sensacional e tá toda hora gerando talentos aí pra serem vendidos depois. A gente costuma ouvir muito dos meninos da vila, não é à toa, né? Tem uma das melhores bases do mundo, e essa base aí do Santos é o motivo do clube estar nessa lista, se liga. A principal venda dos caras, obviamente, foi o Neymar, por 88 milhões de euros pro Barcelona. Só lembrando que a gente tá pegando dados do Transfer Market pra manter a consistência, beleza? Algumas transferências são um pouco polêmicas em relação aos valores, principalmente essa do Neymar, mas pra manter aí tudo na mesma linha, a gente tá consultando o Transfer Market. Depois o Rodrigo, gerado nas categorias de base do clube, foi pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Gabigol, mais um menino da vila, foi pra Inter de Milão por 29 milhões e meio. Thiago Maia pro Lille, 14 milhões. E a gente imagina que com todas essas vendas aí, e sendo o nono clube mais lucrativo do mundo nos últimos 10 anos, o Santos pudesse estar numa situação financeira bastante confortável, né? Mas a gestão do clube parece que não é lá das melhores, o clube ainda tem muitas dívidas, muitos problemas, e continua dependendo de mais e mais meninos da vila surgindo pra conseguirem aí salvar a equipe, e de repente no futuro gerarem mais lucro, como é o caso atualmente aí do Ângelo e do Marcos Leonardo, por exemplo, né? Que são caras que em breve a gente imagina que estarão também alçando voos maiores aí, sendo vendidos por alguma grana. O oitavo nome dessa lista é outro clube italiano, a Udinese, que lucrou 207 milhões e 800 mil euros. E o pique da Udinese é mais ou menos como o do Gênoa também, né? Cara, eles revelam alguns jogadores, mas é muito lance de pegar jogadores desconhecidos de outras equipes, dar espaço no campeonato italiano, e depois revender a Udinese, que às vezes você olha alguns nomes que passaram por lá, e você fica, o quê? Você sabia, por exemplo, que o Edenilson e o Bruno Fernandes jogaram juntos na Udinese? Exatamente. Mas o clube, inegavelmente, é um bom negociador. O Rodrigo Depô, por exemplo, eles compraram por 10 milhões, e depois venderam por 35 para o Atlético de Madrid. Goleiro Meret, eles revelaram na base, e depois saiu para o Napoli por 26 milhões. E aí, outro goleiro, o Musso, eles foram buscar na Argentina por 4 milhõezinhos, mas venderam para a Atalanta por 20. Mesma coisa do Roberto Pereira, pagaram 2 milhões para tirar o cara do River Plate, e venderam por 15 para a Juventus. Quadrado para a Fiorentina por 20 milhões de euros. Então, assim como o Gênoa, sempre acaba vendendo seus melhores talentos aí, muitas vezes para outros rivais da Liga Italiana, o que talvez explique aí a Udinese nunca ter ganhado um título relevante na sua história, né? É aquela estratégia, compra barato, desenvolve o jogador, e vende ali na faixa dos 10 a 20 milhões. Lembrando que a Udinese aí é tocada pela família Pozo, que é dona do clube, e que também é dona do Watford lá na Inglaterra. Na sétima posição, temos o Lyon, que lucrou 245 milhões e 100 mil euros. E é um time um pouco diferente dos outros, porque esse costuma gastar bastante dinheiro também, e quando vende, algumas vendas têm valores bastante elevados, né? Além disso, o Lyon também sabe fazer jogadores em casa, e o Lyon no passado foi um clube que já dominou a Liga Francesa, né? Com o Juninho Pernambucano lá, eles ganharam 7 títulos consecutivos, mas recentemente, mesmo quando montam times aí mais competitivos, tem muita dificuldade de bater de frente com o PSG, ou ganhar um título novamente, né? Talvez até sendo consequência aí de eles estarem sempre vendendo seus melhores jogadores. Então, em Dom Belé, por exemplo, o Lyon tinha ido buscar no Amiens por meros 8 milhõezinhos, e depois venderam para o Tottenham por 60 milhões, né? Um lucro de mais de 50 conto. O Lacazette era da base do Lyon e foi vendido para o Arsenal por 53 milhões de euros. Fernand Mendy é outro jogador que eles acharam na própria França, né? Jogando lá no Le Havre. Pagaram apenas 5 milhões pelo cara e depois venderam para o Real Madrid por 48. O Tolisso veio da base do Lyon e depois foi vendido para o Bayern de Munique por 41 milhões e meio. E o próprio Bruno Guimarães, eles tinham pagado vintão para tirar o cara do Atlético Paranaense. Em apenas 2 anos, eles dobraram aí o valor, né? E conseguiram vender o cara para o Newcastle por 42 milhões e 100 mil, né? Em baita do negócio também. E geralmente as saídas do Lyon são repostas por outros jogadores de base ou jogadores aí que são promessas que acabam conseguindo se desenvolver também. É o caso do Paquetá, né? Por exemplo, que estava lá no Milan não indo tão bem. O Lyon foi e pegou por 20 milhões de euros e o cara está jogando muita bola. Provavelmente num futuro próximo vai acabar saindo mais uma vez, dando lucro para o Lyon aí, né? Em sexto lugar, temos então o Sporting de Portugal, que é o primeiro, né? De spoiler, três clubes de Portugal que vão aparecer aqui na lista. Nos últimos 10 anos, eles lucraram 254 milhões, 290 mil euros. E dessa lista aqui, é o primeiro clube que conseguiu, mesmo vendendo jogadores e lucrando bastante aí, ganhar títulos relevantes, né? Nesses últimos 10 anos. O Sporting, no momento da gravação desse vídeo, é o atual campeão do Campeonato Português, usando um time cheio de jogadores revelados pelo próprio clube ou de outros talentos que vieram de outros times. É o caso, por exemplo, do Pedro Gonçalves, que o Sporting foi buscar na própria Liga Portuguesa, né? Ou do Nuno Mendes, jogador que veio da base aí e já foi emprestado para o PSG com opção de compra por 40 milhões de euros. Ou seja, pode ser mais um lucro cabuloso para o Sporting. Mas, por enquanto, algumas das principais vendas aí são o Bruno Fernandes, que o Sporting comprou por cerca de 10 milhões de euros e vendeu por 63 para o Manchester United. João Mário, que o Sporting revelou em casa mesmo e vendeu para a Inter de Milão por 40 conto. E Slimane, que, cara, o Slimane é um caso à parte, né? Para tudo e presta atenção. O Sporting foi buscar o Slimane lá na Argélia e pagou 300 mil euros, beleza? Não é nada, é troco de pão para um clube grande como o Sporting. Três anos depois, o Sporting vende o Slimane para o Leicester por 31 milhões, velho. Mais de 100 vezes o valor que eles tinham pagado. Que baita de um negócio, amigo. E tem outros nomes, né? Como o Gelson Martins da base do Sporting vendido para o Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. E o Ponta Rafinha, né? Da seleção brasileira vendido para o Stere Rennes da França por 21 milhões. E, cara, dá para ver que o Sporting negocia muito bem porque algumas dessas vendas, apesar de terem gerado lucros sensacionais aí, foram jogadores que acabaram não vingando nos clubes para onde eles foram, né? Foi o caso do João Mário, do próprio Slimane, também aí do Gelson Martins. E mais, o clube sabe repor legal porque hoje em dia o Sporting tem mais outros jogadores que a gente consegue imaginar indo para ligas aí mais fortes e clubes mais ricos em breve. É o caso do Palinha, do Pedro Gonçalves e do próprio Pedro Porro que podem acabar gerando uma grana federal para o clube, né? Os times portugueses são mestres, cara, em fazer grana. E a gente já vai falar mais dos outros dois em breve. Porque agora em quinto lugar está o RB Salzburg da Áustria que lucrou 303 milhões e 470 mil euros. E o curioso do RB Salzburg é que alguns outros clubes até conseguiram ganhar mais grana vendendo jogadores do que eles, mas o Salzburg tem um lucro muito alto porque eles gastam pouco ou quase nada, manja? Eles costumam pegar jogadores aí de ligas muito alternativas, jogadores que estão em início de carreira, mas quando vendem, acaba vendendo muitos desses caras para grandes clubes, para grandes ligas e os caras têm um olho bom no mercado. Então, por exemplo, o Salzburg contratou o Haaland baratinho na época. 8 milhõezinhos. Para você ter uma ideia, é menos do que o Santos uma época chegou a pagar pelo Leandro Damião, né? Que foram 13 milhões de euros. Sim, o Damião custou quase o dobro do Haaland. E uma das explicações para o sucesso do RB Salzburg vendendo jogadores é o Ralf Rangnick, um camarada aí que atuou como diretor esportivo da Red Bull, entre outros cargos que ele teve lá, em que ele gerenciava não só um dos clubes da Red Bull, mas vários, né? Então, ele foi responsável até mesmo, por exemplo, por supervisionar a aquisição do Bragantino no Brasil e tal. De 2012 a 2020, basicamente, tudo que a Red Bull fazia no futebol tinha um dedinho do Ralf, né? Então, ele pode ser responsável aí por essa política de compras e vendas que acabou lucrando muito para o RB Salzburg. Com um pequeno detalhe, uma pequena ressalva, um asteriscozinho, que é o seguinte, muitas das vendas do RB Salzburg foram para quem? Para o RB Leipzig, o clube irmão, né? É meio bizarro, porque é como se fossem clubes separados, mas na verdade eles pertencem ao mesmo dono, à mesma empresa. Então, meio que cada clube tem a sua própria contabilidade, mas ao mesmo tempo é uma negociação interna, é como se um casal, né? Que tem uma família aí e tal, o marido vendesse alguma parada para a esposa. Olha, para gerar treta financeira e dar rolo, isso aí é dois toques, mas vamos seguir aqui com os valores lá do Transfer Market, beleza? Até porque os times da Red Bull realmente tem olheiros sensacionais. Se liga, por exemplo, o Patson Daka. Os caras foram buscar o maluco direto na Liga de Zâmbia por 250 mil euros, mais barato que o Slimane, lembra? E depois eles venderam para o Leicester por 30 milhões. Amigo, é muita coisa e não foi o único caso, né? O Mueppo, o meio campista que também veio do mesmo time que jogava o Daka lá na Zâmbia, acabou vendido depois para o Brighton por 23 milhões. E depois também tem um garoto aí chamado Haaland, o norueguês que você deve conhecer, que acabou saindo para o Borussia Dortmund por 20 milhões, que foi um lucro para o RB Salzburg, mas hoje dá para ver que, cara, saiu muito barato, né? Meu Deus! Então dá para ver que o segredo do Salzburg é uma grande rede de olheiros muito competentes, né? Mas também o detalhe que às vezes passa batido. O Salzburg tem meio que um time B na segunda divisão da Áustria, beleza? Chama Lieferin e serve muitas vezes como um entreposto, um lugar para o Salzburg testar jogadores jovens, testar jovens talentos, botar os caras para jogar mesmo e ver no que dá. E isso aí tem dado muito certo para os caras lá, beleza? E para a gente dar muito certo no YouTube só com o seu apoio, então se você puder deixar o like no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal para mais gente, eu fico muito grato, beleza? Valeu pela força aí e bora para o quarto lugar. Em quarto lugar fica o Lille da França que lucrou 303 milhões e 940 mil euros. E se a gente mencionou o Ralf Rangnick lá nos times da Red Bull, aqui no Lille também vale mencionar o Luiz Campos, né? Que foi diretor esportivo do Lille por vários anos e foi responsável por implementar essa estratégia de comprar jogadores mais conhecidos, mais baratos e depois vender e mesmo assim conseguir sucesso esportivo. Tanto é que o Lille em várias temporadas ficou lutando aí no topo da tabela, né? Na Liga Francesa e conseguiu até abocanhar o título da Ligue 1 na temporada 2020-2021 mesmo competindo com o bilionário Paris Saint-Germain. E o detalhe, esse camarada Luiz Campos tinha trabalhado no Mônaco na época que o clube fez as contratações, por exemplo, de Rames Rodrigues, Fabinho, Bernardo Silva. Então tu já vê que o cara tem talento pro bagulho, né? Na pesquisa aqui a gente viu que ele é um cara que não gosta de ter olheiros específicos pra cada país. Por exemplo, ele não quer ter um olheiro especializado em Brasil. Ele quer caras que fiquem trocando de regiões, trocando de mercados e que conheçam o mercado do futebol global como um todo e não só apenas de um país, manja? E tem dado certo. Por exemplo, no Lille eles compraram o Nicolas Pepe por 18 milhões de euros e venderam pro Arsenal por 80. O Ozyman compraram por 22,4 milhões e venderam por 75. Eden Hazard chegou no Lille ainda nas categorias de base, né? E depois foi vendido pro Chelsea por 35 milhões. Essa transferência parece que já faz tipo 200 anos, mas foi na temporada 2012-13, beleza? Outra venda muito importante foi a do Rafael Leão pro Milan. 29 milhões e meio de euros depois de terem conseguido contratar o cara de graça. Foi aquela época que ele saiu por causa daquela treta que deu no Sporting lá em que alguns torcedores invadiram o CT, bateram em jogadores e tal. Aí o Rafael Leão vazou. E mais uma, Gabriel Magalhães eles contrataram do nosso avaizão da massa no Braza por 3 milhões de euros e venderam pro Arsenal por 26. E é aquela coisa, o negócio continua fluindo porque o elenco deles pra 2022 tem jogadores que estão se destacando muito e quase certeza em breve vão sair pra clubes aí maiores como por exemplo o zagueirão Botman e o grande atacante canadense Jonathan David. Certeza que o Lille vai continuar lucrativo por mais alguns bons os anos aí. Inaugurando o top 3, um dos times mais carismáticos da Europa pelo estilo de jogo e pela tradição que é o Ajax. Os caras lucraram 350 milhões e 630 mil euros e um dos motivos pelo qual o Ajax consegue estar bem alto nessa lista de times mais lucrativos e ainda assim se manter competitivo, ganhando vários títulos na Holanda e se mantendo competitivo até na Champions é porque os caras tem uma base fantástica então um pouco de pegada do Santos assim que a gente estava comentando antes né e também tem olheiros magníficos e conseguem investir em grandes talentos geralmente vindo da América do Sul aí num pique mais semelhante a do Lille por exemplo que a gente citou anteriormente. Então recentemente todo mundo vai lembrar daquele timaço do Ajax na Champions League de 2018-19 que foi só eliminado pro hat-trick do Lucas e daquele time saíram grandes vendas da história do clube por exemplo o Frank de Jong que era da base chegou na base ainda na Ajax e foi vendido pro Barcelona por 86 milhões de euros e o De Ligt também que era da base do clube que foi vendido pra Juventus por 85 milhões e meio além de outros caras por exemplo o Davinson Sanches que eles buscaram por 5 milhões de euros lá na Colômbia depois acharam um trouxa digo um time pra comprar aí o Tottenham no caso que pagou 42 milhões de euros pelo Davinson Sanches zoeiras à parte quando ele foi contratado parecia que ia ser um grande zagueiro hoje em dia eu diria que as expectativas já estão bem mais baixas em relação ao Sanches mas parecia que ele ia ser brabo outro cara que é brabo foi o Ziyech que eles contrataram vindo da liga holandesa do Twente por 11 milhões e venderam pro Chelsea por 40 milhões Van de Beek outro maluco da base vendido pro Manchester United por 39 e a lista é gigante a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre os jogadores que o Ajax vendeu aqui é um misto de ótimo olho no mercado com ótima formação de atletas e só poderia dar um terceiro lugar na lista e o segundo time que mais lucrou com transferências nos últimos 10 anos foi o Porto 395 milhões 740 mil euros o Porto pegou aquela ideia de comprar barato e vender caro e levou ao máximo principalmente com os olhos voltados sempre pra América do Sul e o Porto assim como outros clubes portugueses tem a vantagem de primeiro jogar na Europa numa liga que tem bastante visibilidade tudo bem não tanto quanto a Premier League por exemplo mas ainda assim o que acontece em Portugal tem bastante visibilidade principalmente pra outros times que são sempre de olho no mercado português além disso é um clube que volta e meia tá jogando campeonais e edições europeias tá sempre aí participando de Champions League e pá e muitos clubes grandes preferem comprar jogadores por exemplo do Porto porque o Porto e outros clubes assim servem como se fosse um teste tá ligado às vezes se você investe num jogador brasileiro você não sabe se ele vai vingar então os mestres da negociação do Porto lá compraram por exemplo o Militão do São Paulo o Madrid Luiz Dias pagaram um pouquinho mais de 7 milhões venderam por 45 pro Liverpool mesmo valor que eles venderam o zagueiro Mangalá pro Manchester City e o Rames Rodrigues aí pro Mônaco 40 milhões de euros pelo Hulk vendendo pro Zenit 40 milhões vendendo o Falcão pro Atlético de Madrid 40 milhões do Fábio Silva pro Wolverhampton o que que esses caras tem todos em comum chegaram muito baratinhos e saíram no mínimo pelo dobro que o Porto tinha pagado nos caras isso sem contar os bons momentos que eles viveram no próprio Porto a gente acabou de falar de Falcão e Hulk que deram muitas alegrias à torcida portista o Porto é mestre nisso só não é mais mestre do que o primeiro lugar da lista que é o Benfica e pasmem a gente vinha falando de lucros cada vez um pouquinho maiores só que do Porto que lucrou 395 milhões pro Benfica é um salto gigantesco nos últimos 10 anos as águias lucraram 599 milhões e 320 mil euros e é o único time dessa lista a ter gerado mais de 1 bilhão em vendas de jogadores lembrando que a gente tá sempre falando de lucro mas pela primeira vez tô falando de vendas o único clube que vendeu melhor que ganhou mais dinheiro vendendo atletas nos últimos 10 anos foi o Chelsea só que o Chelsea não entrou nessa lista porque eles gastam até mais do que eles ganham ou seja eles não lucram com transferências pelo contrário e mesmo com essa venda incessante de jogadores o Benfica ganhou 5 vezes a Liga Portuguesa desde 2012 e 2013 quando começa esse início do período que a gente tá analisando fruto mais uma vez de um grande trabalho de scouts que conseguem identificar talentos aí vindo de vários lugares principalmente a América do Sul e também da própria base do clube que gera muitos ótimos atletas é uma das melhores do mundo e o Benfica é responsável pela quinta maior venda da história do futebol que foi a ida do João Félix pro Atlético de Madrid por 127 milhões e 200 mil euros sendo que o Joãozinho era atleta da base do Benfica então digamos que todos esses 120 milhões de euros foram um lucro né digamos assim simplificando e a mesma coisa dá pra dizer da segunda maior venda da história do clube que foi o Rubem Dias pro Manchester City por 68 milhões os caras são bons de negócio a terceira maior venda é Ederson pro Manchester City os caras também venderam o Witzel para o Zenit por 40 milhões Raul Gimenez pro Overhampton por 38 Semedo pro Barcelona por 35 milhões e 700 mil e vários outros camaradas cara a gente poderia também ficar o dia inteiro listando né Lindelof Renato Sanches o Rodrigo o Gonçalo Guedes o Jovic o André Gomes e por aí vai a lista é gigante inclusive dá pra ver por alguns desses nomes que eu falei que o Benfica vende muito bem porque faz esses caras renderem na liga portuguesa eles ganham aí a projeção continental a ponto de outros clubes virem pagar uma grana boa por eles e no final das contas eles não rendem tanto não eram aquele jogador todo que a gente imaginava mas não é culpa do Benfica que alguns desses jogadores não rendem o esperado a culpa do Benfica é ser bom demais no mercado porque recentemente eles contrataram por exemplo o Darwin Nunes que é um camarada que está brocando gols a rodo sem parar e já tem vários clubes gigantes europeus querendo pagar uma grana cabulosa por ele vem mais um lucro forte pro Benfica por aí o modelinho dele está funcionando muito bem qual desses clubes foi a maior surpresa pra você aqui na lista e se você curtiu o vídeo não esquece de deixar o like cara que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal beleza dá muita força pro nosso trabalho de verdade velho muito obrigado por assistir até o final tamo junto nos vemos o próximo então um grande abraço falou tchau 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 Obrigado.